Como é pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje dia 25 de dezembro de 2020, dia de Natal. Eu quero deixar aqui no canal esta mensagem de Natal de esperança para todos vocês que tenham um Natal cheio de muita fé, esperança, saúde, felicidade. Alegria e muito amor e que para o próximo ano, em 2021, que de hoje a um ano possamos já estar todos juntos e convívio uns com os outros já sem o vírus, sem a Covid-19 e sem as máscaras. Portanto, desejo a todos um santo e feliz Natal com tudo de bom para vocês. Um grande abraço a partir daqui de Vila Nova de Famalicão. Obrigado e bom de Natal. Boas festas e até para o ano.